O ex-capitão Adriano Nóbrega, que foi fuzilado, assassinado, lá em Morto, há um mês, na Bahia, tinha contas pagas pela milícia do Rio de Janeiro. Grande novidade também, só que agora ficou comprovado. Documentos foram apreendidos pela justiça no escritório de um dos responsáveis pelas finanças do grupo criminoso. São cartões de crédito, boletas de conta de energia, recibos em nome do Adriano, com referência à mulher dele, Júlio Lotufo. Tem que lembrar que esse ex-PM já foi chamado de herói em 2005 pelo ex-capitão Jair Bolsonaro, atual mandatário, chefe, presidente da República. Que coisa impressionante. E foi homenageado pelo filho 01, o Flávio Bolsonaro, agora senador, no tempo que era deputado estadual. Até 2018, o ex-capitão Adriano tinha dois parentes como funcionários do quadro lá do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sempre é bom lembrar, né? Falando nisso, hein? E o Queiroz? Nada? Nada do Queiroz? Falando nisso, os 13 celulares foram apreendidos com ele, lá na morte do ex-capitão Adriano também. E aí, qual o teor? Qual o conteúdo? Já chegaram a alguma conclusão? Né? E quem mandou matar Marielle e Anderson? Dia 14 agora, manifestação pelas ruas do Brasil, porque vai completar dois anos e até agora não sabemos quem mandou matar Marielle. Os dois que estão presos, o Elcio e o Lessa, negam o assassinato, mas tudo leva a crer que foram eles. Mas quem mandou? Quem autorizou? Quem financiou? A troca de quê? Tá? Vamos lá.